Notícia! Às vezes, a polícia encontra um veículo, vai conferir a documentação e acontece uma mágica. Você sabia disso? Bom, o Índio Maringá vai explicar pra gente que história é essa de mágica. Vamos lá! Olha, uma moto bonita. Até aí, tudo normal. Mas quando os policiais puxaram pela placa, a RA 6132 de Maringá. Sabe o que aconteceu? Uma mágica. A Twister amarela se transformou numa moto Suzuki. Aí, pressionaram o rapaz e ele falou, ô senhor, eu não tinha dinheiro, senhor, pra comprar. É uma moto dessa, que custa 8 mil reais, eu comprei um piseirinho. O que é piseirinho? É uma motocicleta que está com a documentação atrasada, vários impostos e é comercializada através da internet. Sabe o que aconteceu? O rapaz está preso. Soldado Nadai está aqui, soldado Fuzzer. Quer dizer, é muito importante, Nadai, que as pessoas se conscientizem. Comprou a moto com problema, trocou a placa, adulterou o sinal, acaba arrumando cadeia. Sim, eles acabam até sendo enquadrados numa receptação, no caso de uma motocicleta ou de um veículo roubado ou furtado. Nesse caso aqui, a moto, a gente conseguiu puxar o chassi e puxar a verdadeira placa, não é o caso. Ele só incorreu aí no artigo 311, que é a adulteração do sinal identificador do veículo, que é a placa trocada. Agora, isso já fica preso também, que é crime. Agora, quando a situação piora é quando a gente puxa o chassi e aí consta um veículo roubado ou furtado, aí o indivíduo pode ser enquadrado até na receptação. É o artigo 180. O artigo 180 do Código Penal. O Nadai, eles chegaram a falar quanto pagaram na moto ou não? Ele confessou para nós que comprou como piseiro, né, essa prática regular aí de comprar o veículo com débitos, e não sabia que a placa estava trocada, não fez nem a checagem mínima, né, que é a consulta da placa, o chassi, se não está raspado, se não está suprimido. Ele simplesmente comprou como piseiro, pagou acho que R$ 1.500,00 e já saiu andando com a motocicleta. Olha, está aí. O rapaz perdeu a moto, perdeu os R$ 1.500,00, está preso, vai responder pela adulteração do sinal identificador da motocicleta e ficou alerta do soldado Nadai e também do soldado Fuser. Jamais compre esses piseiros, carros, motocicletas com problema para você não vir para a cadeia. E tem...